Olá, tudo bem? Meus queridos, eu espero que sim. Vamos para uma notícia muito triste, com acidente aéreo e muito mais, quer saber o que aconteceu? Fique até o final desse vídeo, se inscreve no canal, ative o sino e fique até o final do vídeo para saber quem foi essa pessoa maravilhosa que perdeu a vida em um trágico acidente aéreo nesse domingo, dia 9 de outubro. Agora que você já se inscreveu, vamos para o vídeo de hoje. Robinho pode ser preso? Saiba tudo o que pode acontecer com o ex-jogador dos Santos. Condenado em última instância a nove anos de prisão por estupro, atacante teve pedido de extradição decretado pela justiça italiana. Condenado em última instância a nove anos de prisão por estupro, o atacante Robinho teve seu pedido de extradição decretado pelo governo italiano nesta terça-feira. 4. A solicitação feita às autoridades brasileiras partiu do Ministério Público de Milão, onde ocorreu o crime praticado pelo atleta e seu amigo Ricardo Falco, em 2013. Com isso surge a dúvida. O que pode acontecer com o atacante? Segundo Leonardo Pantaleão, especialista em direito e processo penal e mestre em direito das relações sociais pela PUC-SP em entrevista ao R7. Apesar do pedido de extradição, Robinho, de 38 anos, está resguardado pela Constituição Federal, que impede que o Brasil extradite os cidadãos nascidos no país. Isso não significa, porém, que o jogador esteja imune às condenações da justiça italiana. Procurada, a defesa de Robinho, que acompanha o caso desde a denúncia na Itália, não foi encontrada. Robinho pode ser preso? A Lei de Migração, 13.445-2017, permite que brasileiros condenados no estrangeiro possam, eventualmente, cumprir a pena imposta lá fora no Brasil. Isso depende de uma validação por parte do STJ, Superior Tribunal de Justiça, da sentença condenatória estrangeira, explica o especialista em direito e processo penal. Caso essa validação seja feita, passa a existir a possibilidade jurídica de Robinho cumprir a pena em solo brasileiro, dentro de um presídio do sistema federal. Em quais cenários Robinho pode ser extraditado? Uma vez protegido pela Constituição Federal, Robinho não pode ser extraditado do Brasil para o exterior, mas o jogador ainda pode ser capturado em outro país e levado à Itália. Caso Robinho saia do Brasil, por sua ordem de prisão já estar também em posse da Interpol, ele perde, naturalmente, essa proteção. Essa blindagem jurídica que o Brasil lhe oferta, afirmou Pantaleão. Consequentemente, ele pode ser capturado pela Interpol em outro país e levado à Itália para cumprir a pena imposta lá. Existe a possibilidade do pagamento de uma multa? Em que pesem os milhões recebido pelo atacante ao longo da carreira? Não existe a possibilidade de nenhuma quantia em dinheiro que possa fazer o ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira, com passagens pelo Real Madrid SP e pelo Milan Ita, além do Guandu Evergrande Xi, ficar livre do processo. Não existe a possibilidade de pagamento de multa. O crime praticado é um crime grave, que não pode ser convertido apenas em um pagamento, ainda que sejam milhões de reais. A privação da liberdade, aqui no Brasil ou na Itália, acaba sendo um requisito básico do cumprimento da pena, finalizou o advogado. Relembre o caso. De acordo com as investigações, Robinho e cinco amigos teriam estuprado uma jovem albanesa em um camarim da boate milanesa Silcafé, onde ela comemorava o seu aniversário. O caso aconteceu em 22 de janeiro de 2013, quando o atleta defendia o Milan. Robinho foi condenado em primeira instância em dezembro de 2017. Robinho e o amigo Falco foram condenados com base no artigo 609 bis do Código Penal Italiano, que fala do ato de violência sexual não consensual forçado por duas ou mais pessoas, obrigando alguém a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade, física ou psíquica. Na época do processo, os advogados de Robinho afirmaram que o atleta não cometeu o crime do qual era acusado e alegavam que houve um equívoco de interpretação, em relação a conversas interceptadas com autorização judicial. Segundo eles, alguns diálogos não teriam sido traduzidos de forma correta para o idioma italiano. A repercussão negativa sobre o caso de estupro fez com que Robinho tivesse a contratação suspensa pelo Santos em outubro de 2020. O atacante foi anunciado como reforço pelo clube da Vila Belmiro com vínculo por cinco meses. Porém, a pressão de patrocinadores e a divulgação de conversas sobre o caso provocaram forte impacto, e o clube optou por suspender o contrato do jogador. A segunda notícia de hoje é de um grave acidente área. Para você que chegou até aqui, se inscreve no canal e ative o sininho e deixe aqui um comentário sobre o caso anterior do jogador de futebol Robinho. Mãe do jornalista César Trali morre vítima de queda de avião em Paranapanema. Além de Edna Trali, de 74 anos, o piloto e dono do avião, Euclides Brochs, de 78 anos, também morreu no acidente aéreo, registrado na tarde de domingo 9 na represa de Jurumirim. A mãe do jornalista César Trali, da TV Globo, Edna Trali, de 74 anos, morreu vítima da queda de um avião de pequeno porte na represa de Jurumirim, em Paranapanema, no interior de São Paulo, no domingo 9. O piloto e dono do avião, Euclides Brochs, de 78 anos, companheiro de Edna, também morreu no acidente. O acidente com a aeronave Petrel 100, prefixo PUEAM, o modelo hidroavião, ocorreu perto de um condomínio às margens da represa de Jurumirim, na tarde de domingo. O corpo de Edna Trali foi enterrado na manhã desta segunda-feira, em um cemitério de São Paulo, SP. Já Euclides Brochs será enterrado em um cemitério de Jundiaí, SP, na manhã desta terça-feira, 11. A Globo se solidariza com o jornalista César Trali por conta da perda de sua mãe em um acidente aéreo. Nos próximos dias, ele será substituído por Alan Severiano no JH e por Leilani Nolbart no edição das 18, da Globo News.